Vamos analisar o cenário. O Lula, na lógica do sistema, não perde essa eleição pra ninguém, certo? Não perde. Só se ele fizer uma merda gigante. Não, a merda gigante ele já tá fazendo porque ele não entende a economia e pôs um idiota pra mexer com a economia. Mas isso as pessoas não sentem agora. Sente porque vai começar a ferrar agora. Vai trocar o presidente do Banco Central. Como ele tá segurando a taxa de juros, ele obriga o Lula a não gastar demais. Ele tem independência no Banco Central, só que a merda é que o Lula escolhe o cara. Ele vai colocar o cara dele e vai falar, solta a fivela, vamos baixar a taxa de juros. Eu, investidor, amo a taxa de juros alta. Só que a taxa de juros baixa, o cara vai gastar dinheiro adoidado. O que vai fazer? Inflação vai aumentar, o dólar já tá aumentando. O que vai acontecer com isso? O governo de esquerda, Igor, independente se você gosta ou não, é um governo que gasta muito dinheiro e pra repor o gasto eles precisam de aumentar impostos. Então aumentaram mais 10 impostos. Os impostos da Brusinha lá, por exemplo, né? O cara disse que não ia fazer, isso que é foda. Não, o que que é foda? Os caras gastam muito e pra repor o gasto tem que fazer corte. Estão fazendo corte da educação, ninguém fala nada. Por quê? Porque o Bolsa TV tá caindo, o Bolsa Jornal tá caindo. Normal. É assim que funciona esse estilo. Então vamos lá. Ele vai querer aumentar impostos, o povo vai arriar. Vai baixar a taxa de juros e não vai... Eles não são austeros, eles gastam dinheiro adoidado. Isso a gente, independente de gostar do Bolsonaro, não foi o melhor governo do Brasil até hoje. O único que baixou o imposto. Não existiu nenhum outro. 38 presidentes, nunca ninguém teve... A baixar imposto foi melhor. Eu aposto que tem ângulos que todos os governos têm vantagens. É, mas nenhum fez isso. Isso é uma coisa, assim, tem que respeitar, foi ele que fez. Acabou. Resumindo, era um governo austero. Era um governo... Todo governo de direita, a priori... O Bolsonaro perdeu pra ele mesmo, porra. Se ele tivesse lidado com a pandemia diferente, ele tinha sido reeleito, por exemplo. Eu também acredito. Não só isso, mas outras coisas. Assim, mas essa talvez tenha sido a... Essa foi a que gerou o voto magoado, talvez. Resumindo. O Lula saindo de cadeia, entrou pra disputar com o Bolsonaro e ganhou dele, é difícil alguém ganhar do Lula agora na máquina. Por que eu entrei pra candidata a presidente? Porque eu sabia que o Lula ia nomear em quatro anos 31 ministros dos tribunais superiores e dois ministros do Supremo Tribunal Federal. E é pra você entender como é que funciona a política. Tem que ter um balanceamento entre esquerda e direita. Se desbalancear pra um lado, tá todo mundo perdido.